Essa é a letra mais louca que eu tenho, mas ela faz sentido. O nome dela é Desamor. Mais uma gota de sangue no chão e os olhos brilhando, no peito a dor, no olhar o amor, na paz de quem vai, mora o pranto de quem ficou. Milhares de ouvidos vão escutar as duas versões, se quiser acredite, mas não dê palpite, pois nunca vai saber só eu sei onde eu cheguei, só eu sei o que eu passei com você. Por um lado era eu a entender sua vida, outro lado era eu a entender que foi bem mais além de eu ter que te aguentar. Por um lado eu só vejo eu tentar te ajudar, outro lado era o seu a me magoar. Você quem quis assim, agora vai ter que aguentar. E todo amor que eu sentia já se acabou Conseguiu transformar em ódio meu amor E agora, que não seja feliz, não consigo o que quis, que não fique bem, que volte pro chão, que caia em desamor, por você foi só o que sobrou. Que alguém te engane também, que não tenha ninguém com quem possa contar, que caia no azar e o que cuspiu foi o que sempre quis encontrar. Pra ver se volta pra mim Pra ver se volta pra mim Pra me vingar E todo amor que eu sentia, Já se acabou Conseguiu transformar em ódio meu amor E todo amor que eu sentia já se acabou Conseguiu transformar em ódio meu amor E agora, que não seja feliz, não consigo o que quis, que não fique bem, que volte pro chão, que caia em desamor, por você foi só o que sobrou. Que alguém te engane também Que alguém te engane também, que não tenha ninguém com quem possa contar, que caia no azar e o que cuspiu foi o que sempre quis encontrar Pra ver se volta pra mim Pra ver se volta pra mim Pra me vingar Obrigado 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 Obrigado